Chegou a sua oportunidade de economizar muito Gente, isso aqui está R$1,50 Ou seja, isso aqui vai sair totalmente de graça Totalmente de graça Tem coisa da Disney, gente, que eu quero achar muito Vamos ver o que a gente pegou nessa Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo de promoção Incrível o que está acontecendo aqui na Target Hoje temos placas aqui que estão falando, anunciando que está 50% Depois do Natal, né minha gente, vocês sabem que as coisas tudo cai para 50% É uma maravilha, é uma benção Então se você mora aqui nos Estados Unidos ou está turistando por aqui Chegou a sua oportunidade de economizar muito Mas ao invés de ser 50% Tem coisas que é para estar por 70% de desconto, gente Loucura, loucura Maravilha demais Então a gente vai procurar por essas coisas Tem coisa da Disney Que eu espero que a gente encontre Que não tenha acabado Porque agora são o que? 4 da tarde Quando é 7, 8 da manhã, quando abre a loja Já tem gente comprando as coisas de Natal que estavam por 50% Então espero que a gente consiga encontrar as coisas de 70% Que tem coisa da Disney, gente Que eu quero achar muito Então bora lá Gente, isso aqui está por 70% Quase que certeza absoluta que esses daqui, ó Tudo isso aqui de 100 anos da Disney está por 70% Aqui, ó Olha isso, olha isso Achamos o que eu estava querendo, gente Vamos lá ver na máquina quanto que está Qualquer coisa eu já levo 2% Ok, tem mais coisas aqui Então eu vou colocar isso no carrinho A gente vai pegar mais coisas para a gente checar Olha aqui, tem a etiqueta Está falando que estava R$9,99 Agora está por R$6,00 e pouco Daria hoje, gente Será que vai estar por R$6,99 ainda? Ou está mais desconto ainda? Tem aqui essa aqui do que que é? Do Hulk É o pé do Hulk Esse daqui Aqui tem pijama Que não sei se é parte Vou colocar para checar também Tem umas bolas Que é... Ai, está lá embaixo as bolas Aqui embaixo, aqui, ó Ok Olha isso Tenho certeza absoluta Que essas daqui são também Porque está escrito o Disney 100 anos, está vendo? Então vamos levar aqui as bolas Para a gente checar também Para ver quanto que vai sair cada bola Daí vai ter vídeo Acho que no final eu abro com vocês esses daqui No final do vídeo Aqui tem um monte de copinho Que está lindo esses tumblers Olha só que lindo eles 100 anos da Disney Porque é uma marca Que está muito na moda, né? Que é 100 anos da Disney Então deixa eu levar um Para a gente checar o preço dele também E uma caneca Ok Tem bastante coisa E aqui já está anunciando Que está por 70% do desconto Esse negocinho também, ó E o moço está colocando mais lá, ó Vou pegar essa aqui, ó Mais um Ok Alguém desistiu desse daqui, gente Mas isso aqui também está Quer ver? R$3,89 Custava R$12,99, gente Olha só como está barato Vamos levar com certeza Muito barato o chocolate Um sacão desse chocolate Por esse valor Ah, esse aqui eu peguei também Coisas que o povo desistiu aqui, está vendo? Então vamos checar esse aqui R$1,99 Um brinquedinho Que pode ser qualquer Stitch Amei Muito fofo Então vou levar Eu já peguei um aqui Então vou levar dois Vamos ver quanto que está as bolas Da Mini Brands Que eu amo Amo, amo, amo Está quanto? R$2,99 Custava R$10 Yes R$2,99 Vamos levar as três, gente Para nós abrir no final do vídeo E Gente, está muito barato Então corre Isso aqui é um presente maravilhoso De Natal Que olha isso De R$12,99 Agora Está por R$3,89 Vem a coleção Muita coisa aqui dentro Muita coisa Então a gente vai abrir com certeza também Então se você está passeando aqui nos Estados Unidos Ou mora aqui Corre atrás da marca Disney 100 anos O pijama está por R$6,60 A gente não sabia Está barato, né? Que tamanho que é esse? Tamanho é S Pijama da Disney R$6,60 Então roupa também inclui, tá? Mas eu não vou levar Porque eu não preciso disso, né, minha gente? Vamos ver esse Tumblr aqui Quanto que vai sair O Tumblr Ah, não está um bom preço Está certinho esse aqui Está R$10,49 Mas também não está ruim, né, gente? Mas não é isso que a gente quer A gente quer 70% Então Essa caneca também Não está um bom preço Mas essas coisas aqui, ó Se você quer dar de presente para as crianças Está um preço maravilhoso Vale muito a pena E tudo isso, pessoal Tudo isso que vocês estão vendo Está com 50% de desconto É muito desconto Então os cookies saem bem baratinho Gente, eu teria que checar tudo para vocês Porque não tem preço, olha Mas chocolates da Lindet aqui, ó Vai importar, gente? Que é de Natal? Você come isso aqui o ano inteiro Bom, tem validade, né? Aí a validade 2024 24, lá por maio Mas olha a quantidade de chocolate ainda aqui Então 50% é um ótimo desconto Tem muito chocolate maravilhoso da Grandel Esse daqui da Reese's Olha a quantidade, gente Isso aí serve baratinho Vamos pegar alguns para a gente checar Então vamos checar, tipo, esse aqui Para ver, para vocês que estão com curiosidade, né? De saber quanto Que vai ficar 50% Porque eu não sei o valor disso E desse lado aqui tem muita coisa também Olha o da Kinder Ovo, gente Já a Crisa vai levar Kinder Ovo Olha isso aqui Um calendário Para contar, né? Mas não vai contar nada A gente vai comer chocolate E Olha, tem uns copos aqui também de princesa, ó Que dá para 70% Certeza que esses daqui são 70% A gente vai pegar eles também Tem esses doces da Monca Que se eu não me engano No Ibotta está devolvendo dinheiro Para esse doce aqui, viu? Tem bastante roupa que eles jogaram aqui também Que eu estou vendo umas roupas da Disney aqui, ó Isso aqui deve ser 70% também, viu, minha gente? Então vamos dar uma olhada também Deixa eu ver o que é esse colorido Que está bonito esse colorido, né? O que é isso? XXL É da Disney também, ó Olha, gente Roupa da Disney Está falando que está 15 dólares aqui Vamos ver se é isso mesmo Então vamos checar essas coisas aqui, ó Aqui tem várias coisas Mas saca a propaganda certa, gente 70%, olha só Tem copo Está bonito esse copo, né? Vamos checar ele Tem várias coisinhas aqui Esse daqui Papai Noel decoração Bonita Quanto custava? 15 dólares Vamos checar, gente? Porque está tão bonitinho Só para nós ver quanto que vai sair Por quanto que ele vai sair Tem coisa aqui também, ó Para chocolatado Chocolate quente Várias coisas aqui E papéis para embrulhar E aqui tem muito, muito, muito decoração, ó De árvore de Natal Que está tudo por 70% agora Dependendo do que você quer decorar Sua árvore ano que vem Está bem baratinho, ó Olha só quanta coisa fofa E como vocês podem ver, gente Olha só Tudo aqui está 70% também É uma coisa bem diferente Eu não sei o que eles estão celebrando aqui Porque, ó, como é colorido Deck the Halls É aquela música de Natal Tem caneca também Estão bonitas canecas, viu? Então custa 5 dólares Vamos levar para checar Mas olha que legal Aqui você está vendo 70% Mas atrás está 90% Em breve tudo isso Vai estar por 90% Desconto, gente Olha que diferente que é, gente É uma marca diferente, né? A orelha, não sei Nunca tinha visto esse negócio colorido assim Mas bonito, né? Então vamos checar a caneca Para ver quanto vai sair Olha esse prato que bonitinho Diferente, né? Acho que é pintado à mão Sei lá, bonito Aqui no fundo tem mais coisa, ó 40 dólares Então vocês sabem Está 70%, ó Então tem muita coisa já Por 70% Loucura, loucura Várias meias Para quem quer ter meias Ano que vem, ó Já se prepara Aqui no fundo Tem muitas coisas de cookie Por 70% também, ó São formatinhos de cookie Né? Pratinhos E aqui em cima tem Será que é bomba de chocolate, gente? Fazer bomba? Ah, acho que dá para fazer Mas acho que é fazer bolinho Ah, cupcake Cupcake Em formato de coisa de Natal Tudo com 70% E tem coisa da Disney 100 anos para todo lado Então vamos levar isso daqui Para a gente pesquisar também Como está linda as coisas da Disney Gente, chocada Aqui tem mais, ó Pijaminhas De Natal Muita coisa E ali Gente, é tudo isso Sério, tem muita coisa ainda Estou pirando aqui Estou pirando aqui Você não tem noção, não Chocolate desses daqui Da Lindor Que eu nunca experimentei antes Esses sabores Sneaker durou Nunca experimentei antes Tudo 50% Então vamos lá na máquina Agora pesquisar Acabei de encontrar aqui Gente, um Pijama da Disney 100 anos Vamos ver quanto que estava Essa aí 9 dólares De 30 dólares Estava por 9 agora Um pijama Completinho Da Disney 100 anos Esse aqui é lar De tamanho grande Bonito, né Eu não vou levar Acabei de deixar ele aqui Dentro dessa cestinha Então vou deixar ele aí mesmo Mas Queria mostrar para vocês O valor, né Para quem quiser ir atrás Ó, blusa da Disney Vamos ver quanto está Saindo Ah, esse aqui não está Muito barato não R$17,50 Mais bonitinha, né Vamos ver o Papai Noel agora R$4,50 Então esse Papai Noel Está baratinho, gente Apenas R$4,50 Muito fofo ele, né Amei Agora vamos ver O chocolate da Kinder Ovo Que eu amo R$2,40 Vamos levar esse aqui Com certeza Apenas R$2,40 Custava R$8 Vamos ver agora Quanto que vai sair R$10,50 De R$15 Então não está Tão boa a promoção Esse aqui É um cardigan do Mickey Vamos ver por quanto Que ele vai sair R$15,00 Metade do preço Então esses daqui São tudo metade do preço Esse copo R$7,00 Não está também bom E gente Super notícia Aqui para vocês Se vocês acharem Esse daqui Da Wonka Que são umas gominhas Está saindo por R$0,59 Agora a melhor parte Disso aqui É que O aplicativo Aibota Está nos devolvendo R$0,75 Ou seja Isso aqui vai sair Totalmente de graça Totalmente de graça E o aplicativo Como vocês podem ver No print Fala que você pode levar Ao limite Até de 5 saquinhos Então vamos pegar mais Doce de graça Então Como que funciona aibota Vocês lembram? Praticamente você vai Você paga Você pega o seu recibo Escaneia o recibo E recebe o dinheiro de volta Só isso Escaneia o recibo E recebe de volta Então vamos buscar Mais 4 saquinhos E se você tiver mais contas Você vai poder levar mais Tá bom? Quanto mais contas Melhor Continuando aqui Vamos checar esse aqui Porque esse saquinho de doce Foi maravilhoso A promoção Totalmente de graça 68 centavos Então tá mais do que 50% Lá tá falando 50% Mas ó Tá saindo muito mais barato Esse aqui What? Gente, esse aqui tá 1,50 1,50 Que baratinho Tô chocada, Brasil Chocada Ok, esse prato agora Gente, tô chocada com o valor 1,50 também Tá muito barato Vamos ver, gente Só de curiosidade Quanto que custa essa caixa aqui R$6,59 Uma caixa gigante Da Lendor Tá muito barato, né? Custava R$21,99 E gente, de longe Eu já vi a promoção aqui Das panelas Que eu ia falar com vocês Misericórdia Que isso é maravilhoso demais E alguém, eu acho que já checou Talvez não esteja na promoção Então vamos ver Por quanto que vai estar saindo E eu acho que são essas Não, eu acho que tem as cores certas Gente, vamos checar Vamos checar Calma aí Cadê a... Aqui Quanto vai sair? Não Então Tá aqui porque tá errado Não é esse Mas é tipo esses daqui, sabe? É tipo esses potinhos Hum... Tô checando aqui, gente Não, 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 não Não é isso Não é isso É outros, tá? Deixa eu ver Isso aqui de 100 anos da Disney também Não Ok Não são essas coisas É essas coisas, mas não são essas Então são essas panelas também Que tão mais São as específicas As cores específicas Que eu acho que vai ali, ó Vou mostrar pra vocês as fotos Do que o povo tá achando, tá? Pra vocês verem Então, gente É essa cor aqui Que eu acho que vai ali, ó Que tá vazia já E ela tá custando 7,20 Por essa panela Tá vendo? Ó, tem a verdinha E a marrom Então se você achar Vai ser um super achado aí, ó 7,20 Pagar numa frigideira, né, gente? Que custa normalmente 25, 30 dólares 35 aqui, ó Então vale super a pena Procura por essas cores E aqui tá a comprinha Da Gia Cris, gente Peguei mais saquinhos Esse aqui, ó Da gominha Que vai sair de graça, né? E a gente vai fazer um dinheirinho ainda E aqui tá todos os brinquedinhos Kinder Obo super animada E aqui estão os 5 sacos de doce, né? E eu acabei de escanear meu recibo Chegando aqui em casa já E deu certinho Já recebi meu dinheiro de volta Pessoal, muito, muito legal E feliz ano novo Pra todos vocês Seja um ano maravilhoso 2024 Muito, muito, muito abençoado Pra lá ver o que tem aqui dentro Ah, é tipo aqui Onde você faz pra fazer a sua coleção, né? O lugar que você faz Pra montar a sua coleção Então veio aqui, ó O Yoda O Mickey Ó, não É a Minnie Ó, que bonitinho Coleção de 100 anos Da Minnie Brands E uma bonequinha Qual delas que é essa aqui, hein? Não sei qual delas que é Acho que é Branca de Neve, ó Muito bonitinho Tudo bem prateado, né? Aqui, ó Essa é a coleção Então a gente conseguiu achar Esse Esse E a Minnie Cadê a Minnie? Ih, parece que tem mais coisas Na coleção, pelo jeito Então é isso mesmo que faz, gente Você vai colecionando E vai guardando aqui Vamos ver o que a gente pegou nessa Tantantã Gente, as mesmas coisas Foi tudo repetido Ai, que raiva Odiei Ai, que raiva Odiei Tem tanta coisa pra colecionar ainda Nossa, que mão, hein? Pra escolher lá o negócio Então, vamos ver esse aqui agora Esse não faz parte desse Aquele colecionador Esse aqui é outra coisa Então esse aqui é o Skit que tá comendo Batata frita, minha gente A gente pegou Não voou longe Ó Bonitinho O Skit Vamos ver qual que é a coleção Ó Tem todo esse aqui pra você colecionar A gente pegou O que tá comendo batata Que é esse aqui É isso mesmo? É Vamos ver O que que tem aqui dentro Tantantã Que olha que tá sem paciência Olha o mais que a gente pegou Tem que tá com o abacate, gente Um abacatinho Muito fofo ele, ó Ó a orelhinha pra trás Que fofinho Pra quem gosta de vídeo de brinquedo Toma Faz tempinho que eu não gravo, né, gente? Tem que ir atrás de um brinquedo bombástico Aí pra nós Fui jogar boliche hoje, gente Pra celebrar o ano novo E misericórdia Já cojei todas as unhas Tô estragada a unha Faz parte, né? Finalmente consegui abrir Veio vários saquinhos aqui dentro Bora lá O que a gente acha aqui dentro Saquinhos de 100 anos Ai, dá pra gente continuar colecionando Esse negócio aqui, então Pronto Não sabia que ia vir Desse negocinho Nesses daqui, gente Que ótimo Então vamos colocar essa aqui Perfeito Perfeito Não sabia que era isso que vinha aqui dentro De colecionador também O que que é esse? Mão do Homem-Aranha Acho que esse não faz parte daqui, não O que é esse? Esse aqui é o O garfo doido lá Daquele filme Aquele primeiro que a gente achou O do Yoda É o de luxo Considerado de luxo Os raros são esses daqui, ó Esses são os raros Olha, gente Achou um raro Acabamos de pegar um raro Qual que é esse? Uma Barbie, eu acho Ah, é a Barbie da Da Tango lá Esqueci o nome dela, gente E o último Esse bonequinho aqui, gente O que que é isso, gente? Capitão Marvel Legal, legal Eu acho que esse tema é próprio demais Mais uma Barbie Isso aqui é a Jasmine Jasmine Coleção de 100 anos Da Disney Essa bonequinha aqui Qual que é essa? Ai, que fofa, gente É essa aqui, ó Esqueci o nome dela Cinderela? Não lembra, vai? Acho que é isso O que mais? Um, esse aqui é do Eu acho que esse aqui É um dos raros, viu? Esse aqui, gente, ó É um dos raros também Achamos mais um do raro repetido Que é o Garfinho Esse aqui que é Princesa Leia Do Star Wars Colorir E atividade Ah, é uma bola diferente De cera Adesivos Da Disney Bonitinhos adesivos E um papelzinho Pra colorir, ó Da Disney Então Decepcionei Com a última bola Peguei errado lá, gente E olha A bagunça, né Minha gente É tanta embalagem Misericórdia Mas aqui está Todos os que a gente Pegou Hoje Nossa coleção Já juntamos bastante, viu? Tá começo da coleção, né Minha gente? Bastante mesmo E agora Que eu vi, gente Ó, que tem aqui Nesse daqui Eu só tinha olhado De um lado Mas tem do outro lado Também Ó, que bacana Veio com uns raros aí Até o Iron Man Aqui, ó O Homem de Ferro E agora que eu percebi Que cada caixa São personagens diferentes É muita coisa Olha a Fera Que legal, gente A Frozen Muita coisa bacana Pra colecionar Então desse aqui A gente conseguiu Achar a Capitão Marvel, ó Tá aqui Então vai nesse cantinho Bem aqui, ó Tem o lugar certinho Então cada caixa É pra alguma coisa diferente Interessante, né? Bem legal Ó, tem esse bonequinho aqui Mas já veio aqui E a gente tem um repetido Que eles são Princesa Lé A gente achou também Ela vai nesse cantinho aqui A gente achou Essa aqui também Cadê ela? Essa aqui, ó Essa vai aqui, ó E bom dia Primeiro dia do ano Dia primeiro de janeiro Em dois dias É o aniversário Da Gia Cris Dia 3 de janeiro Tô super, super animada Quero comer comidinha brasileira Viu, gente? Vou vlogar meu aniversário Pra vocês E o Starbucks Acabou de mandar um e-mail Pra mim falando Que eu já posso ir lá Buscar uma bebida de graça Então tô super feliz Que, né? No meu aniversário Você sabe que eu consigo Muitas coisas de graça Tem três vídeos Acho que no canal Falando como conseguir Coisas de graça Aqui nos Estados Unidos Quando é o seu aniversário Você se inscreve Um monte de e-mail Daí no seu aniversário Você pega tudo de graça, minha gente Tudo na faixa Uma maravilha E é assim que a Gia Cris acordou Hoje no dia Primeiro de janeiro Pessoa cheia de maquiagem Na cara ainda Tem que lavar o rosto Lá, minha gente Dormi de maquiagem Ontem Cheguei cansada Aqui em casa Mas foi muito divertida A virada Espero que vocês também Tenham tido um ótimo momento Com a sua família E, gente Loucura demais Se vocês acabarem Assistindo o vídeo aí Tudo com 70%, né? Agora tudo Pensa tudo Que a Gia Cris Checou Menos os doces Tá tudo com 90% Desconto Aqueles pratos Aquelas canecas Que eram 1,50 Tá tudo com 90% Vai ser por 50 centavos Então vale muito a pena Você Queria sair correndo Já ir lá Hoje Ainda vou, gente Ainda vou Só vou liberar Esse vídeo aqui pra vocês Mas vocês olhando Todas as prateleiras Tudo que eu mostrei Por 70% Você só imagina Por 90%, tá bom? Então tá muito barato Promoções incríveis, né? Nesse começo de ano Aí já Logo tem a Ross também Que não vejo a hora Vocês lembram, né? Os vídeos da Ross For bombásticos Então não pode perder As promoções Continua ligado Aqui no canal Da Gia Cris Mora aqui Tá turistando por aqui Enche a mala Leva um monte de presente Pra casa Porque aqui Você cola E você bomba Viu, minha gente? Porque é só dica Maravilhosa Não pode perder Como vocês fazem, né? Eu crio o conteúdo Eu mostro pra vocês As promoções Pra vocês saberem O que que tá acontecendo Os itens que estão Mas eu não preciso Dessas coisas aqui em casa Né, pessoal? Então E eu também não vou Não estou planejando Em colecionar Então eu vou levar Tudo pra minha vizinha Que tem uma menininha Linda, maravilhosa Então eu vou levar Ela pra ela, pessoal E se ela quiser Continuar colecionando Ela coleciona Gominhas Vou ficar só com Um pacotinho de gominha Pra mim Pra me instrumentar Eu uso esse kit aqui Pacolinho de Natal Com certeza que ela Vai ficar muito feliz Gente, na hora que ela vê Tudo que tem aí dentro Aí ela é uma belezinha É uma belezinha menina Vamos lá Vocês tinham que ver Eu sorriso na cara Dessa criança Ela amou demais 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 Também tudo é muito Muito perfeitinho Né? Muito bonitinho Deseja feliz ano novo Pessoal Você quer olhar Na janela Né? Aí gente Isso aqui é fuxiqueiro Fuxiqueiro de plantão Da janela E o Tico está aqui Deseja feliz ano novo Pessoal Feliz ano novo Yey Então é isso aí Corre aproveitar As promoções De 90% Em breve tem mais Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Se inscrevendo aqui no canal Feliz ano novo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho